Olá minhas amigas, quero falar pra vocês de um ar-condicionado que eu gosto muito É um modelo bem bonito, bem profissional Cara, ele tem funções assim, essenciais E é um ar-condicionado que tá fazendo muito sucesso É o modelo de ar-condicionado Split Digital Inverter Friu de 220 Pessoal, sempre que eu trago um item aqui no canal Eu também faço uma pesquisa de preço E aí eu deixo um link aqui na descrição Pra você poder acessar, tá? Confere todas as informações, confere todos os detalhes Eu sempre tento pesquisar o melhor preço do Brasil Pra poder deixar de referência pra vocês aqui o link na descrição Aí você acessa, vê a ficha técnica, vê todos os detalhes E se você garantir o seu, eu gostaria de pedir pra você não se esquecer do canal Lembra de voltar aqui depois e deixar nos comentários O que você tá achando sobre ele Como você tá extraindo os máximos de benefícios Como você tá conseguindo usufruir de fato desse modelo de ar-condicionado Isso vai ser muito bacana e você também vai estar ajudando outras pessoas Que estão chegando aqui no canal e também querendo saber um pouco mais, tá bom? Então deixa aí nos comentários, comenta Porque vai fazer uma super diferente Vai ser muito legal saber o seu ponto de vista Saber a sua opinião Além de você estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal Bom, eu vou falar dos principais pontos Que fazem eu gostar muito desse modelo E por isso que eu tô trazendo ele aqui no canal Acho que a Samsung acertou em todos os detalhes É um modelo bem profissional, muito bacana E tem várias tecnologias que são show de bola Ele tem a tecnologia digital inverter É um compressor que tem uma garantia de 10 anos, pessoal Isso é sensacional, assim Você ter um ar-condicionado com garantia É uma coisa que eu diria pra vocês, assim, sempre observar Pô, o ar-condicionado que você tá pensando em pegar tem garantia? Como é que funciona? Como é que é isso, sabe? Então sempre procure ar-condicionado com garantia Que você não vai se arrepender Esse modelo também, ele tem o vírus doctor Gente, isso daqui é uma coisa muito boa Pra você que tem criança em casa É uma coisa que você não pode abrir mão, pessoal Se eu tivesse um ar-condicionado que não tivesse essa tecnologia Eu jamais pegaria, gente Já riscaria da minha lista Porque, velho, você precisa ter um filtro de ar Sério mesmo Isso daqui é muito importante, tá? Pra quem tem criança Ou até pra você que vai ficar muito tempo em exposição Gente, isso aqui faz uma importância total Assim, ar-condicionado não é brinquedo, beleza? Você tem um filtro lavável também Deixa eu ver se na foto aqui dá pra gente ver o filtro dele Pessoal, mas você consegue remover o filtro E você consegue fazer a limpeza Cara, isso parece um detalhe simples, né? Parece um detalhe bobo Mas você consegue fazer a remoção do filtro E você limpar Tem muita gente aí que tem ar-condicionado há um, dois anos E parece que o ar-condicionado está há 70 anos na casa da pessoa E ela nunca limpou nada Por quê? Porque o ar-condicionado da pessoa Não tem esses detalhes que são essenciais Esse é um ponto que eu vejo que é fortíssimo aí Pela Samsung que está fazendo tanto sucesso nesse modelo Ele tem um modo turbo também Um modo de mais velocidade Pra você que quer uma performance muito maior aí Na hora de controlar o ar do seu ambiente Ele tem um ar puro e fresco Com consumo de energia muito menor Cara, isso aqui é sensacional Você tem uma economia muito grande Só quem já teve ar-condicionado antigo Que fazia bagulho Gastava muita energia Sabe a dor de cabeça que eram os ar-condicionados antigos Já com esse modelo Que já tem muita tecnologia Você não tem mais esse tipo de problema Ele é silencioso e muito econômico Perfeito pra todos os ambientes Foi como eu falei pra vocês Ele é muito bonito, né? Eu abri o vídeo falando Cara, o designer dele é bem bonito É bem moderno Você vê realmente que foi muito bem pensado Muito projetado E é bem elegante de fato Até 60% de economia de energia aí Você tem aqui, ó A tecnologia do digital inverter Permite menor consumo de energia E menor nível de ruído E evitando picos de energia E chegando a economia de até 60% Quando comparado com equipamentos convencionais Eu já tinha visto muitos ar-condicionados aí De concorrentes Que você olha e parece que ele tem O mesmo nível de tecnologia embarcado Mas na hora que você vai ver o gasto de energia Gente, é absurdo Não sei como tem marca lançando um ar-condicionado Que gasta tanta energia Tem que fazer igual esse modelo da Samsung O pessoal tem que tentar criar ar-condicionado Que é econômico realmente Que você vai conseguir ter eficiência E pensar também no seu bolso, né? No seu gasto mês a mês aí com energia E também pensar no planeta, né? Os caras tem que fazer produtos que são autossustentáveis Que são amigos do meio ambiente Não adianta ficar criando máquinas Que vão destruir E acabar aí com o nosso ecossistema, né gente? Então, pessoal Esse modelo da Samsung Foi como eu falei pra vocês Assim, é um baita de um sucesso Por isso que eu quis trazer um vídeo Especialmente dele aqui no canal Pra vocês poderem conhecer mais Pra vocês poderem entender E saber qual que é o nível de qualidade Desse ar-condicionado Assim, ele é simplesmente incrível, tá? Tem o Digital Inverter aí Com 10 anos de garantia Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui É o máximo de zoom que eu consigo Ah não, eu consigo mais até, ó Tá vendo o Digital Inverter Com 10 anos de garantia Gente, sensacional Uma coisa muito boa Não tem como abrir mão de garantia hoje em dia Para todas as estações do ano Tem frio e quente Você consegue fazer aí A controle dele, né? E aqui o ponto que eu queria chegar Olha só Ambiente com ar puro para todos A exclusiva tecnologia Vírus Doctor Elimina 99,9% dos vírus Da gripe H1N1 Da gripe comum Do vírus do tipo Corona Olha que incrível isso, pessoal Risca Qualquer ar-condicionado Que não tenha um sistema De eliminar vírus, pessoal Risca Se você não pegar um ar-condicionado Com um sistema de eliminação De vírus Você vai estar rasgando Seu dinheiro E jogando pela janela, tá? Então tira da sua lista Porque não vale a pena Além de reduzir bactérias Ácaros E fungos nocivos no ar O ambiente com o ar mais puro E seguro para todos Gente, quem tem criança em casa Isso daqui é essencial Que você tome esse cuidado, tá? Então procure produtos de alto nível De boa qualidade Já vi muita gente fazendo besteira Comprando ar-condicionado Porcaria Ar-condicionado Que nunca ouviu falar Marca que não dá nem Para pronunciar o nome Que é marca de fora Gente, não faça isso, tá? Invista em um ar-condicionado De qualidade Vai ser benefício Para você Para a sua família Se você for colocar Na sua empresa No seu escritório Cara, vai ser sensacional Vai ser algo muito bom E que você vai poder Extrair os benefícios, tá? Não invista em ar-condicionado ruim Por favor Não faça isso Para noites de sono perfeita Você tem aqui Economia de até 36% Do consumo de energia Em comparação Ao modo normal De refrigeração Acorde totalmente renovado E pronto para um novo dia Isso aqui é muito legal Porque ele tem alguns modos Que você pode configurar Que é quando você começa Mais ou menos perto da hora De você começar a dormir Aquela fase Onde você tem um sono pleno Um sono mais profundo E depois Próximo da hora De você acordar Então você consegue Setar, configurar O ar-condicionado Para que ele trabalhe De maneiras diferentes Nessas situações Gente, isso aqui É uma coisa sensacional É uma coisa que você Já sente o impacto Logo de cara De uma maneira positiva E depois Com o tempo Você vai ver os benefícios Que isso vai dar No seu dia a dia Pessoal Dormir bem É algo que você Não pode abrir mão De fato E você precisa De um ar-condicionado Que auxilie você Nisso Beleza? 80% mais proteção Com filtro Full HD É um pouco mais Do que nós falamos Lá em cima Ele filtra até 100% Do ar Que passa pelo aparelho Proporcionando Um local Mais saudável Fresco E livre de doenças Transmitidas Tratamento Anticorrosivo A parte de construção Desse ar-condicionado Foi muito bem pensada Muito bem desenvolvida Ele é um modelo Mais nobre Tem muita tecnologia Da Samsung O seu ar-condicionado Livre da umidade Isso aqui É sensacional Olha que bacana Quando você tem Um aparelho de tecnologia Realmente aí Dentro da sua casa Do seu trabalho Após o desligamento Do ar-condicionado O ventilador interno Liga automaticamente Evitando formação De mofo E proliferação De bactérias Isso é sensacional Pessoal A Samsung Tem crescido muito Nos últimos tempos E feito um sucesso Muito grande Na linha de ar-condicionados Não é à toa A Samsung É uma marca global Ela vem aperfeiçoando Sua linha de produto Ela vem recebendo feedbacks E melhorando a linha Tanto que ela está agora Com uma excelência gigantesca Na parte de ar-condicionados Os caras realmente Sabem o que fazem E estão com muita tecnologia Vale super a pena E você está olhando Com muito carinho Para os itens da Samsung Tá pessoal Essa é uma dica Muito bacana E por isso que eu vim Trazer um vídeo Desse modelo aqui Para vocês Menos ruído A tecnologia digital Inverter Oferece a eficiência Energética Menor nível de ruído E possui desempenho Duradouro Com garantia de 10 anos No compressor Pessoal Ele ligado Nem parece que está ligado Nem parece que está funcionando E ele está lá ligado Só quem teve a experiência De ter ar-condicionado velho Antigo Sabe que Parecia que você estava Com um helicóptero Com um helicóptero Não Com um avião de hélice Dentro da tua casa Nos ar-condicionados antigos Porque fazia tanto barulho O negócio Hoje em dia Não tem mais problema Já tem muita tecnologia E esse modelo Nem parece que está ligado Isso é muito legal Para finalizar Pessoal Olha só Ele tem 9 mil capacidade de refrigeramento BTU Então você tem 9 mil No copo de resfriamento W barra W Você tem 3.27 Aqui você também tem a capacidade de refrigeramento De 2.64 E a dimensão da embalagem Unidade externa 66 47.5 42.2 Centímetros Ele é compacto Bem fácil de instalar Bem tranquilo De você fazer a instalação E é um modelo Bem profissional De mais alto nível Para você que quer uma categoria Melhor de ar-condicionado Pessoal Vale super a pena Na minha opinião Assim a Samsung Acertou em todos os detalhes É um modelo Bem bacana E econômico Que tem todas essas funções Aí é um baita De um ar-condicionado Para você que gosta de produto De mais qualidade Produto mais top Beleza? Pessoal O link está aí na descrição Acesse, confere Se adquire e volta Conta para a gente depois Gostaria de pedir Se você gostou desse vídeo Para você deixar o like Eu queria fazer um vídeo Um pouquinho mais curto Mas ele tem muita coisa Para falar Eu gostaria de estar compartilhando O máximo de informação Para vocês Então deixa o like Se você gostou Aproveita para você Poder se inscrever Aqui no canal Clicando no botão Vermelho aí embaixo Ativa o sininho Para você poder receber Notificação Sempre que sair vídeo novo Compartilha esse vídeo Aqui nas suas redes sociais Manda para um amigo Manda para uma amiga Compartilha no grupo Do WhatsApp Da sua família Do seu trabalho Dos seus amigos Quem sabe aí você não ganha Um ar-condicionado Desse de presente De alguém que gosta Muito de você Também sempre que você Compartilha Sempre que você divulga Você ajuda o canal A crescer A se desenvolver E isso é muito importante Para que a gente possa Estar investindo Em mais conteúdo Para que a gente possa Estar ajudando vocês Aqui no canal Trazendo muita informação Boa sobre os melhores Produtos aí Do mundo da tecnologia Legal Então é isso O link está na descrição Acessa Confere Se garante o seu Volta E conta para a gente Depois Pessoal Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau